E esse é mais um sucesso do Oxi que viagem Se você tem algum amigo fedorento já vai deixando o like E se você não deixar o like é porque você que é aquele amigo fedorento E aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Por favor saia daqui E que fedor de CC Acho que meu nariz vai derreter Mas eu nem tô fedendo assim Acho que vou desmaiar Nem o dente você quer escovar Trouxe um desodorante Valeu Ele não escapa de um banho meu Segura porque ele correu Nós vamos pegar você Pra poder dar um banho em você Pra tu parar de feder Não adianta correr Agora eu vou me esconder Não tem como a gente te perder O feito entrega a você Joga água pra ele aprender Se você gostou dessa paródia Deixe o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag banho E siga o Oxi que viagem no Instagram E aí E aí E aí E aí